Meus amigos estão treinando bastante Eu preciso ficar muito forte pra ficar bonito Ô galera, eu posso treinar com vocês? Mas nem pensar, olha só teus bracinhos Você é muito magrelo pra treinar com a gente Ai, que chatos Amanhã volta as aulas E eles querem ficar forte pra impressionar todo mundo do colégio Isso aí, naquele colégio só tem frango O xingla é um deles Ai, não é justo, eu queria muito treinar com eles Ô galera, por favor deixa Sai daqui, você não sabe escutar não? Ai, que raiva Ah, tá bom, eu vou pra minha casa Isso não é justo, eu queria muito treinar Ih, Sandega, você viu os bracinhos dele? Eu vi, parecia um macarrão mole Parecia um palito de dente Complicado, é que a academia fica na casa do Sandega Porque ele é rico, isso não é justo Eu moro nesse bairro de pessoas ricas E a minha casa é de noob Olha só, eu tô indo pra minha casinha Não, não é essa aqui, né, essa aqui não é de noob É essa Ai, coitadinha da minha casinha, ela é super vazia Porém, o que ninguém sabe É que eu tenho uma passagem secreta Aqui embaixo, olha só Assim, eu venho parar no meu super quarto Eu deixo bem secreto Pro Jumbra e Sandega não roubarem nada Aqui eu tenho um super videogame Muita pizza Salgadinho Ai, refrigerante Enquanto as aulas não voltam Eu vou ficar jogando muito videogame Comendo pizza Ai, ai, isso que é vida Eu adoro pizza E ainda mais jogar esse jogo Tá muito legal O problema é que no outro dia Bom dia Hoje é dia de eu ir pro colégio É o primeiro dia de aula Eu tô muito ansioso Ih, olha lá o franguinho Opa O que que é isso? Deve pesar 15 quilos O Jumbra e o Sandega Ficaram muito maromba Porque eles treinaram a noite toda Peraí E por que a perna de vocês tá tão fininha? Eu odeio treinar perna É, perna pra perdedores A gente não usa perna pra te dar soco Ai, não Parem de me bater Só porque eu sou magrinho Ai, deixem de encher chatos Eu vou pra escola Ai, agora ferrou Eles tão super forte Todo mundo vai achar eles bonitos no colégio Quem chegar por último é frango Ai, eu fui o primeiro, hein Vou ver quem vai ser o último aqui O último frangote O último vai ser aquele frango do Xinguilau Ai, eu fui o segundo O Xinguilau vai pagar o Whey Ai, ai, tá quase na hora de ir pro colégio Mas antes, eu quero pegar um refrigerante Porque eu adoro refri Vamos lá Eu vou botar uma moedinha aqui Isso, peguei Mas caramba, eu peguei o refri errado Não é esse não Eu vou trocar O frangote Peraí É isso que você quer, Xinguilau? Ah, não Devolve a máquina Eu quero trocar de refri Corre, Jumbra Corre, corre Corre com a máquina Ah, não Deixa eu entrar Deixa eu Ah, eu não acredito Eles roubaram todo o meu refrigerante Me tamparam aqui do lado de fora Ô, Jumbra Bora tomar todo o refrigerante dessa máquina Vamos, vamos Ah, aquele Xinguilau É muito burro É mesmo Eu não aguento aqueles bracinhos Você tá olhando aqueles bracinhos? Nossa, parece que o sinal tá tocando E ele vai se atrasar Vamos passar lá, Jumbra Ah, foi melhor do que a gente imaginou Ah, eu não acredito Por sorte, eu tenho algumas escadas Eu posso usar elas pra subir aqui Esse frango é muito ruim Ai, que raiva desses marompeiros do colégio Ah, beleza Entrei, entrei aqui Agora, tem que ser cuidadoso Senão a professora vai brigar comigo Lá, hora de ir pro colégio Xinguilau Aonde você acha que você vai? É, eu tô indo pra sala Ah, a sala tem um caminho novo Entra aqui Caminho novo? É, deixa eu ver Eu não tô lembrado de caminho novo nenhum Não, Jumbra burra Aqui não tem nada Ah, você é muito burro, Xinguilau O quê? Não, eu não acredito Ah, isso daqui vai segurar ele Nossa senhora, é isso aí, Jumbra Boa, boa Deixa ele preso aí no armário Calma, vou dar um oi aqui pra ele Zé Mané Ah, não O quê? Ah, deixa eu sair, Sandega Me ajuda, me ajuda Não, vai ficar aí Eu tô indo pra sala Ai, que raiva Ah, eu vou ter que quebrar Eu sou o presidinho na mão Vai demorar muito A aula já tinha começado faz tempo Eita, Sandega Parece que a gente tá atrasado Vamos logo Não consegue passar pela porta, Sandega Peraí, peraí Deixa eu ver isso aqui, Jumbra Ai, meu Deus Eu fiquei muito forte A gente tá tão forte Que não passa mais pela porta Alunos, entrem logo Tá bom Foi você que pediu A gente só vai ter que dar uma reformada nessa porta Então eles começaram A abrir mais a porta Na base do soco Ufa Agora a gente passa Mas ainda rosca o braço, hein Jumbra Vamos ficar aqui no fundão Vamos sim Calma aí Aqui é melhor pra gente fazer bagunça E olha, já tem uma moça me olhando aqui Porque eu sou forte Renata também tá te olhando, Sandega Ai, essa não me desculpa, professor Desculpa o atraso Não, senhor Vai levar falta Ai, que porcaria Logo no primeiro dia Ai, tá bom É tudo culpa daqueles Zemanés Ai, que raiva Tá bom Sandega, Sandega Vamos tacar bolinha de papel nele Vamos Ô, professor Eu já sei a resposta A resposta é... Hã? O que que é isso? Ô, Zemané Quem deixou você sentar aqui na nossa frente? Você senta lá na frente, Lau Não, não Pare de fazer isso Pare de pego lá Chispa, chispa, chispa Sai daqui, seu frangote Magre, selo Magre, selo Tem que sentar na frente Não no fundão Ai, tá bom Ai, que alunos chatos Eles ficam fazendo o bullying comigo Por ser magro Uhul Hora da merenda Bora comer pra ficar fortão A fila da merenda tava enorme Porque hoje o lanche tava muito gostoso Ai, eu já tô um tempo nessa fila Desse jeito a aula já vai começar E eu não comi nada Vamos logo, vamos logo, merendeira Eu tô com fome Ai, depois de muito tempo Finalmente chegou a minha vez Opa, merendeira É, deixa eu ver o que eu quero Sai da frente, magrelo Sai, 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 sai Eu quero comer Eu tô com fome Ai, essas portas estão muito pequenas Bem melhor assim Ô, galerinha Por favor Tem como esperar lá no final da fila Porque acabou de chegar a minha vez E eu vou pedir meu lanche Bem aguarinha, tá bom? Eita, pra que isso? Esse frango quer respeito É, você pode, né? Vai malhar um pouco Que aí eu te respeito Não, 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 não Licença, merendeira Porque a gente tá com fome Ainda mais que temos que comer bastante Pra ficar maiores Eu quero batata Eu quero isso Eu quero isso Não, eles tão pegando tudo a merenda Parem com isso Parem com isso agora Ai, não, não, não Foi muito humilhado Eu vou pra minha casa Não, não, não Não é justo Não é justo Eu tava com muita fome Sandega, Sandega É, eu tô me sentindo um pouco mal Eu acho que eu vou deixar alguma coisa Pro Xinglau comer Me segue, me segue Essa aqui eu vou botar pro Xinglau Oh, ele vai escorregar Eles colocaram uma casca de banana no chão pra mim cair Meu Deus, será que ele vai cair? Ele não é tão burro assim Ah, por que que eles são tão maus? Por quê? Oh, Xinglau Xinglau Não, não, não Chega de fazer bullying comigo Isso é muito chato Não, Xinglau A gente deixou uma comida pra você lá fora Pra pedir desculpa Vai lá buscar Ah, sério? Caramba, vocês são bons amigos Eu achei que vocês eram maus Mas no fim Vocês são muito legais Ah, eu vou lá buscar é agora Lá, 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 lá Eu vou pegar a comida lá fora Ah, eu não acredito Eu quero muito aquela comida Eita Ai, 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 ai Que dor, que dor Ai, o que que foi isso? Vocês botaram uma banana pra mim cair? Ah, vocês são muito chatos Eu vou pra casa Eu vou pra casa agora Ah, Sandega Eu falei que ele era burro Meu Deus, eu não acredito que ele caiu nisso Jumbra Você é muito esperto E todo mundo que tava na fila Riu da minha cara Ah, não é justo Se eu fosse mais forte Eles iam ver Quer saber, eu vou pro meu quarto Eu vou ficar o dia todo aqui Eu não faço ideia de como eu não sou fortão Eu passo o dia todo comendo muito salgadinho e pizza pra ficar forte E eu tomo muito refri pra ficar hidratado Ah, eu deveria ser mais forte, não é justo Eu malho bastante meus dedos jogando videogame Não, não, não Tem alguma coisa errada, véi Quer saber, eu tenho que ir lá fora estudar Eu preciso ver o que eles fazem pra ficar tão forte desse jeito Ah, vamos lá Cadê eles? Cadê eles? Ô, Jumbra, Jumbra Ah, parece que a casa dele tá vazia Não tem ninguém aqui Ô, Sandega, Sandega A casa do Sandega também tá vazia Pera, será que eles tão treinando aqui atrás? Não, não tão não A academia tá vazia também Acontece que tinha abrido uma nova academia aqui no servidor E eles estavam treinando um monte Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Isso, eu tenho que queimar muitas calorias aqui na esteira Eita Ah, deixa eu me esconder Parece que eles estão treinando na academia Ah, é uma academia nova que abriu aqui no servidor Então é isso, que deixa eles mais fortes Pera, eu não acredito Ah, então eu vou ali treinar pra ficar mais forte também Pelo que eu sei, a gente tem que pagar pra ir pra academia Deixa eu olhar aqui na minha carteira Parece que eu tenho dinheiro Ah, eu tenho sim, eu tenho muito dinheiro Então eu vou abrir o barril e colocar tudo aqui dentro Prontinho Agora eu posso entrar e malhar Lá, 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 lá Hora de ficar maromba Um, dois, três, quatro, cinco Eita Ô, noob, peraí, peraí, peraí Você não pode tá aqui O quê? Mas por que não? Eu já paguei A academia serve pra todo mundo que paga Olha só, proibido frango Não, 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 Sandega É você que tá colocando isso aqui A academia não é sua Não, não é não Vem aqui ver a placa Proibido frango Não, foi você que colocou Você botou essa placa aí Ó, eles são muito chatos Eles tão falando que na academia é proibido frango Ô, popô, popô Eu sou o xinglau Não, parem de me chamar de frango Parem, parem Isso, não parece nada comigo Eu não sou picudo desse jeito Ó, 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 ó Ó, um monte de xinglauzinho no chão Ô, xinglau, xinglau, sai daqui Ah, parem de ser chato Eu não sou frango Eu não sou frango É, eu sou um pato Mas eu não sou frango Quer saber? Eu vou embora Fiquem aí sozinhos Ai, não é justo Eu só queria ser forte Ai, eles são muito chatos Garoto, eu vi tudo o que aconteceu Ah, você viu Ah, ele ficou me humilhando toda hora Sim, isso tudo porque você é um franguito Ah, para de me zoar também, né, Fred? Mas eu tenho algo que pode te ajudar Ah, sério? Eu não acredito O que é? O que é? Eu preciso de algo que me deixe fortão Me fala Me siga, garoto A te seguir? Para onde? Hã? Fred e suas cavernas Lá vou eu Ah, Fred, mas o que você quer? Por que você me trouxe nessa caverna bizarra? Garoto, eu quero te mostrar o meu novo produto Ah, novo produto? O que seria? Este O que? Poção de força? Ah, isso eu já conheço, Fred Faz tempo que tem no Minecraft Este é diferente, garoto Eu fiz com as minhas próprias mãos Ai, agora até fiquei com medo Ai, tá bom Quanto é? Para você, um preço camarada Dos packs de diamante O que? Você tem coragem? Ah, tá muito caro Quero não, filho Pega para você essa poção aí Então, você será franguito para sempre E eles sempre vão te zoar Ai, meu Deus Não, não posso deixar assim Espera aí, Fred Eu vou minerar ali rapidinho E já volto Não, 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 não Eu preciso de diamantes Eu preciso, eu preciso, eu preciso Ai, depois de muito Mas muito tempo Ah, mas o que está acontecendo com o Fred e o vendedor? Acorda Ô, bobão Ai, bobão Fred O que? Que barulheira chata é essa? Taque seus diamantes, meu filho Pega aí e me dá minha poção Eu quero ficar fortudo Nossa, garoto Como você demorou Eu até dormi Ah, isso eu percebi Agora me dá minha poção, bobão Pegue aqui, garoto Ih, maravilha Agora eu posso tomar isso aqui E ficar muscuroso Ih, peraí Não deu certo Eu ainda estou fracote Garoto Essa é a poção da força E não do músculo O do músculo São mais dois packs Ah, não, não Essa aqui está boa mesmo Eu preciso testar essa minha nova força Tchau, 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 tchau Eu preciso testar o meu novo poder de força Ah, mas aonde? Peraí Aqui tem uma casa O que acontece se eu dar um soco nessa simples parede? Um, dois, três e... Já! Meu Deus Ah, olha isso Eu destruí a casa toda King Law, o que você fez? Como você destruiu toda essa casa? Eu sou super forte E eu destruí com um só soco Ah, larga a mão de mentir Olha os teus bracinhos Como é que você ia quebrar tudo isso num soco só? Ô, bobão Você está duvidando de mim? Se quiser Eu vou lá e quebro agora a sua casa em um soco só Ah, é? Está duvidando, bobão? Vem cá, me segue Ah, agora ele vai ver Eu vou destruir toda aquela casa com um soco só Muito obrigado, Fred Ai, eu duvido, eu duvido Peraí, peraí, peraí Antes de eu mostrar pra ele que eu sou muito forte É melhor eu aproveitar pra enganar esse manezão Que eu sou fraquinho Ah, ó, ó, Sandega Um, dois, três e... Eita E eu não estou conseguindo Meu Deus, você é muito fracote Eu sabia que você não ia conseguir, seu fraco Frango Sim, é Eu sou fraco demais Eu sou muito fraquinho Ah, Sandega Eu vi tudo Esse xingelão é muito fraco Ele não fez nem cócega na parede da sua casa Peraí, peraí, pessoal Sai, seu frango Eu tive uma ideia Já que eu sou tão fraco O que vocês acham da gente fazer uma queda de braço Valendo 64 diamantes? Fechou Fechou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu gosto de diamantes Você gosta de ouro Então eu vou nessa Ah, vai lá Pode ficar com aquele lixo Sandega Esse vai ser o dinheiro mais fácil que você já ganhou Pois é Vai dividir comigo Pra gente comprar muito frango Como um noob desse, um frangote Quer fazer uma queda de braço comigo Ah, humilha ele, vai Ele não sabe que a gente é os mais fortes do servidor Ô, galera Eu tô esperando Vem aqui, vem Isso, já tem um monte de pessoa aqui do servidor vindo olhar Eles querem muito saber Por que que eu fui maluco de aceitar fazer uma queda de braço com o Sandega Olha só Ai, que vergonha Eu tenho que ganhar Tem muita pessoa olhando Ah, não tem a Fernanda aqui Eu vou ganhar, eu vou ganhar Espero que dessa vez a poção do Fred funcione Porque normalmente ele tava me dando coisa estragada Você tá frito, bobão Ai, é o que vamos ver Então a queda de braço já ia iniciar A gente tava treinando e se preparando Isso vai ser fácil Eu vou contar, hein Um Dois Três E Já Já Eu vou ganhar Gordei Não Peraí, peraí, peraí Você deve tá pensando Xingue lá, bobão Como é que você foi perder essa? Mas tudo faz parte do plano Ô, Sandega O dobro ou nada Eu quero fazer uma competição De quem ergue mais peso na academia Valendo agora A sua casa O quê? Isso tá no papo Bora, 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 bora Ah, ele tá acreditando que eu sou fracote Sandega Isso tá muito estranho É Ele tá confiante demais Eu sei que ele é burro Mas tão burro assim Vai ser muito fácil Ele é fraquinho Vai ser como tirar doce de criança Ah, não sei Sandega Tá valendo a sua mansão Você tem certeza disso? Se você ganhar Você vai comprar um pote de whey pra mim Agora vai começar A batalha de levantar peso Ah, isso vai tá no papo Primeiro eu Então o Sandega deitou E começou a levantar o peso Ai, ai Nem parece que você tá levantando nada Parece que tá tudo bugado Isso sim E quer saber de uma coisa? Você liga nisso, Sandega Ai, meu Deus O que ele tá fazendo com esses dois carros? Esse aqui é o carro do Sandega Agora eu vou me concentrar aí Um, dois, três e Ai Que? Impossível Ele trocou nossos carros por balões Só pode Ó, de volta Um, dois, três e Fai Ai Eu não acredito, Sandega Tenta você Não, pera aí Um, dois, três e Fai Isso é fácil Ai, meu Deus Ai, eu cansei Eu cansei Deve ser desopor, Sandega Eita, Jumbra Não é falso não Eu não consigo erguer Ah, deixa de ser fraco, Sandega Eu consigo Ai, minhas costas Meu Deus, Jumbra Fedeu aqui Ai, que nojo Vou ficar até longe Eu não acredito Eu ganhei a casa dele Não, 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 não Pera, eu tenho uma outra ideia Negativo, Sandega Você não tá vendo que ele é forte pra caramba? Não Ele deve estar usando algum truque Ah, Sandega Mas o que você ia falar? Qual é a proposta? O carovel ganha da gente no soco Ah, isso Vai ser fácil também Só não vale chute, hein Porque a nossa perna é fininha Beleza, Picolé Daqui a pouco a gente começa Deixa eu me preparar Uh, uh, uh Vamos lá Vai Soca ele, soca ele Ai, ai Já tá morrendo? Tô me sentindo mal de bater num fracote como esse Ai, cansei, Jumbra Foi cansativo isso Acabamos com ele já Ó, galera Pera, isso é tudo que vocês têm? É porque se a gente continuar, você morre Você deve estar com o meu coração Negativo Ainda tô com toda a vida Cala a boca Meu Deus, socorro Perdão, Shinglau Perdão O que que você fez com o Sandega? Eu fiz isso com apenas um soco E agora vai você também Pra vó Não Ai, ai Eu não acredito Agora eu tenho toda essa mansão só pra mim Como é bom ser rico, papai E querem saber o melhor? É que alguns noobs moram aqui na frente da minha mansão Eu vou lá expulsar eles Porque noobs não podem morar aqui na frente Lá, 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 lá Ô, noobs Noobs Eu cheguei Ai, o Sandega Se esconde, se esconde Peraí O que que aconteceu com vocês? É que depois que você acabou com a gente Nossos músculos se reiniciaram Ah, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Isso tá muito engraçado Tá parecendo dois pirulitos Peraí Eu vou acabar com os dois de volta Muito obrigado por assistir até aqui E tchau Se inscreve, meu filho